Fala de amor, meu diretor Vamos nessa 1, 2, 1, 2, 3, 4 Eu te criticava Dizia que teu amor se enfocava Que nada Teu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Esse jeito que não mudou Só mandou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava E se eu reclamar Dizer que não é nada Você vai Esse jeito que não mudou Só mandou culpada E o trouxa sou eu que não valorizava E o trouxa sou eu Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava O dia Quem mandou você roubar o brilho do sol E guardar dentro do olhar A esse cabelo em forma de caracol Que eu quero me embaraçar De hoje em diante Os seus lábios de mel Só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Eu tô pronto pra voar Tô te esperando Já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava Em pensamento Juro não é brincadeira E quando meu olhar E quando meu olhar achou o seu Descobri que valeu Te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou Pra suspirar Quando você chegou Eu perdi o sentido O sorriso Para que acabou no ouvido E acertou E cheio E se tornou O grito O amor nasceu em mim E se só disse O mundo tinha te escondido Te procurei Até ele E achei perdido Agora finalmente Tudo faz sentido Te encontrei até que enfim 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 Essa é nossa, hein? Complicado Vem! Complicado não te dá bom dia Tu me acorda achando que o tempo parou O seu lado em nossa cama fria Tá do jeito que você deixou Complicado As últimas palavras As ofensas Do momento de explosão Ver o sonho lindo Cria asas Me senti Te xinguei Sei que fui do céu ao chão Era uma briguinha Era uma briguinha E o que eu fiz Nunca perco a linha Sei que fui feliz Mas olha aqui Só daqui a repente Se precisar de um tempo Ok Tem que voltar Pro nosso lar O gente Fala o que eu já sei Estar de um tempo Estar de um tempo Amado e Desencionada E triste Mas espelho O seu peito Vai me perdoar E acreditar Que o amor É feliz Eu me perdoe Eu chorei Do nada te fiz Sofrer Deus sabe Que eu não viveria Sem você Sem você Eu não vivo Sem você Eu não vivo Desencionada Existir Mas descaí No seu peito Vai me perdoar E acreditar Que o amor Existe Estou de feito O amor Mas mereci Do nada te fiz Sofrer Deus sabe Que eu não viveria Sem você Deus sabe Que eu não viveria Sem você Vamos Aê moleque